Bom, que a internet virou uma das principais aliadas aí dos empresários para enfrentar a crise durante a pandemia, isso todo mundo já sabe. Mas empreender digitalmente, muita gente começou a fazer e falou, hum, não estou conseguindo conquistar o espaço no mundo digital que eu queria. Não é assim tão simples. Bom, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto para facilitar todo esse processo, né? Por isso agora eu vou bater um papo com o André Cádia, que atua na criação de sites, aplicativos, e-commerce e também desenvolve estratégias de marketing digital. O André já está aqui para começar respondendo para a gente. André, bem-vindo ao Meio Dia, Catarina. Qual é o principal erro de quem começa a empreender na internet? Olá, Karen. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Bom, Karen, a gente está vendo uma transformação digital muito grande desde o ano passado. E muita gente entrando na internet cometendo um grande erro, a falta de planejamento estratégico para atingir os objetivos que ele está ingressando agora no novo mundo, no novo ecossistema digital. Então, planejar é, sem dúvida, o principal passo que ele tem que dar inicialmente. Como é que se faz esse planejamento, André? O que seria esse planejamento? Bom, como qualquer outro negócio, quando se começa principalmente varejo e serviços também, você tem que fazer uma análise de mercado, conhecer bem os seus concorrentes. E a principal dica que eu posso dar é o seguinte, tentem resolver o problema das pessoas. Foquem no cliente. Acabou o tempo que o cliente vinha até o produto. O produto tem que ir até o cliente agora. Então, conhecer muito bem o mercado, conhecer muito bem a persona, o público-alvo que você quer atingir, é o grande diferencial hoje para você ter êxito, seja no meio digital, seja no meio físico. Hoje, o conceito omnichannel está integrando tudo, tanto online como offline. Então, ter esse planejamento é muito importante. Planejamento, estudar o mercado, e aí tá, fiz tudo isso e comecei. Só que eu tenho muitas outras pessoas fazendo algo parecido com o que eu faço. Como que eu ganho destaque entre toda a concorrência? É, a forma de divulgação de produtos hoje mudou muito. Hoje, você tem que atrair, você tem que produzir conteúdo que seja atrativo para o seu público, para o seu cliente. Você tem que levantar a mão para ele e mostrar que você tem algo como resolver o problema dessas pessoas. Então, busque se diferenciar com conteúdos de qualidade, com conteúdos que vão fazer as pessoas procurar por você, que vão engajar contigo. Quanto maior engajamento você tiver com o seu público, mais fácil será a conversão. Para quem quer vender no Instagram, mas não quer ainda investir na criação, por exemplo, de um site ou de um aplicativo, qual que é a dica que você daria para essas pessoas? Porque a gente sabe que ter acesso às outras plataformas também é muito importante. Mas, nesse momento, não tem como criar site nem app. Qual que é a dica, André? Bom, a principal dica que eu dou para quem for principalmente de varejo, que vende produtos, não transforme o seu Instagram num catálogo digital. Você fazer um catálogo dentro do seu Instagram, você não traz atratividade. As pessoas cansam de ver só produto, 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 produto. Traga informações, traga dicas pertinentes ao que você pode resolver com o que você vende. Essa é a principal forma que você tem de engajar mais pessoas. Outra coisa, o Instagram hoje, a entrega do conteúdo que você cria no Instagram está sendo muito maior nos Reels. Então, utiliza a ferramenta Reels para expandir o alcance do conteúdo que você está criando. Conteúdo em vídeo para Instagram tem muito mais engajamento do que a simples postagens. Então, utiliza a ferramenta Reels. Muito bom, excelente, André. Obrigada pelas tuas dicas. Até a próxima oportunidade. Quem quiser acompanhar o trabalho do André, o perfil dele é arroba cardiaandré no Instagram. Arroba cardiaandré. Obrigada, André. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.